E a defesa do deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, pede o arquivamento da ação penal por ataques aos ministros do STF e estímulo a atos antidemocráticos. A ação resultou na condenação de Silveira a oito anos e nove meses de prisão. A defesa alega que a graça recebida pelo presidente Jair Bolsonaro, do qual Silveira é aliado, torna a ação penal sem sentido. Os advogados também pedem o arquivamento de outros inquéritos em que ele é investigado, além do restabelecimento das contas dele nas redes sociais e a devolução dos celulares apreendidos. A tornozeleira eletrônica é uma das medidas restritivas decretadas contra o deputado. Foi aberto um novo inquérito para apurar a violação no uso do aparelho. A defesa justificou a falta do uso da tornozeleira com um problema técnico no equipamento. No dia seguinte ao recebimento da graça, o ministro Alexandre de Moraes disse que o Supremo ainda tem que analisar se o ato é constitucional. A decisão sobre o arquivamento do processo cabe a Moraes. A Moraes. A Moraes.